Olá amigo, vamos te distrair um pouco aqui né pessoal, jogar, desbloquear o número 2, vamos lá, começar, show, vamos lá pessoal, vamos lá, os zumbinos que são perigosos, os descendentes do Deolkender, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, jogar alguém mesmo, eu tô aqui na plataforma web pessoal, eu tô ganhando tá, tô jogando mas eu tô ganhando aqui ó, porque eu tô usando a plataforma web, a plataforma me paga, então por isso que eu estou nesse momento aqui usando a plataforma e tô jogando, me distraindo um pouco e ganhando também as halcões, cada 100 halcões vale 1 dólar, por isso que eu tô aqui jogando, legal né, se você ainda não conhece a plataforma web, eu vou deixar o meu link de cadastro na descrição do vídeo, você pode se cadastrar, eu vou ensinar você a usar a plataforma, você pode usar ela no iPhone, no smartphone e no Android, e tem várias outras opções tá pessoal, você pode ganhar acessando o teu Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, respondendo pesquisa, questionário, baixando jogos aí no seu celular, tem os valores dos jogos, tem jogos que são 3 dólares, 1 dólar, 90 centavos, 50 centavos, tudo vai depender da sua habilidade, eu tô aqui jogando e eu estou ganhando, entendeu? Eu escolhi esse jogo aqui no PC, no notebook, uau, tá vendo esse anúncio aí ó, esse anúncio aqui ó, está me pagando, eu não posso pular esse anúncio, aqui voltou para o jogo novamente, vou dar um pause aqui, entendeu pessoal? Sucesso tá? Plataforma web, você pode ganhar dinheiro real, olha eu já fiz 8 saques na plataforma web, já ganhei mais de 1.400 reais nessa brincadeira aqui nessa plataforma, então um grande abraço do amigo Edinaldo Silva, foi foi! Tchau, tchau!